Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Qual é essa música mesmo? Passando em pó, 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 eita no oeste, calma aí Marquimora, calma aí Marquimora E tu tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece, tu não me merece Mais um jogo que eu tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Então se prepara que hoje a noite eu vou pro Rorevo, bota pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Então se prepara que hoje a noite eu vou pro Rorevo, bota pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece Tu não me merece, tu não me merece E mais um jogo que eu tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Então se prepara que hoje a noite eu vou pro Rorevo, bota pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Então se prepara que hoje a noite eu vou pro Rorevo, bota pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Daquele jeitão Passando em pó, pó, pó Meu parceiro Flávio Burgeriz O melhor que a vida é grande PM Lava Jato Meu parceiro Bruno Tamo junto e misturado O Gino Pava O Gino Pava